E aí moçada do YouTube, jóia? Beleza. Oi gente, tô indo agora lá na casa do Zoinho, que ele me ligou aqui, rapaz, todo assombrado, disse que não pegou a desgrama do jacaré lá no terreiro da casa dele, e aí eu tô filmando aqui pra vocês que eu tô indo lá, e aí eu vou mostrar o áudio a vocês, o áudio que ele me mandou pra vocês verem, eu mesmo fiquei chocado com o áudio, eu vou lá pra mim ver, ele é mentiroso demais, mas não é possível que ele vá estar mentindo numa causa dessa, né? Ó o áudio aqui. Eu não sou biólogo não, mas eu vou lá, vou lá mostrar isso aí pra vocês. Vamos pra lá então? Vamos embora. E aí galera, cheguei aqui na casa do Zoinho agora, a porta tá tudo fechada aqui, vamos ver o que eu acho que tem aqui, o ônibus tá com medo, o ônibus tá com medo. Zoinho! Porra tá fechada por quê? Você não viu lá do que eu lhe mandei não, coi? Eu vi. Tu tá com medo aí? Tô ok, rapaz. Abre aqui, vem cá pra nós conversar um pouquinho, pra ver o que tu me dizia como é que foi isso aí. Tá onde o bicho? O bicho? O bicho tá onde? Eu marrei ali, ó. Vem cá, vem cá pra nós. Marrei ali, entrou pra debaixo do carro, recado um tombo, dá uma festa, pega ele. Oxo, oxo, oxo. Não é? O bicho veio aqui no terreiro, rapaz. Oxo, como foi isso, rapaz? Rapaz, veio aqui no terreiro e... Veio assim, chegando lá cansado, entrou pra ti, filhote de jacaré. Filhotinho. É, um filhote, mas já grande, viu? Ele é grande, não é pequeno não, um filhote já grande. Ele, aqui assim, aqui assim. Que tamanho, rapaz? Hã? De que tamanho? Aqui assim, um filhote aqui assim. Oxo, pequeno. E aí, rapaz? Mais ou menos, eu não vi direito, mais ou menos, aqui assim. Ave Maria. Então, filhotão já, viu? E aí, rapaz, apareceu aqui, esse cachorro acuou, o quê, o quê, o quê, o quê, e eu tava tomando café. O Ed, quando eu saí, bicho, quando eu saí aqui no terreiro, a mulher disse, vamos ver quem é, a mulher, mas eu, que eu, ele partiu pra cima de mim. Oxê, partiu pra cima de mim, partiu pra cima de mim, partiu pra cima de mim, a sorte foi essa moto que tá aí, ó. Onde que ele rodou, que veio lá pra cá, eu fiquei aqui atrás da moto, ele rodou atrás da moto, aí eu corri aqui pra trás da coluna. Quando ele veio, eu corri, entrei e bati a porta. Aí tu laçou. Bati a porta e aí, aquele, aquele rolo da peste, aquele rolo da peste, a mulher já danou a chorar que eu nunca tinha visto. Deve ter vindo aí nas aguadas. Aí tu conseguiu laçar. Que aqui na presa não tinha ele. É, mas que desceu, né. Aí, quem é que faz, quem é que não faz, eu digo, eu vou ver seu laço. Aí, peguei a corda de laço, aí ele correu ali pra cima do carro, aí eu abri a janela e joguei o laço, não é que eu lacei de primeira. Rapaz, rapaz, quando eu lacei, esse jacaré pulou aí, deu pulo da desgraça e foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo. Aí a mulher disse, o que é que tu vai fazer? Eu digo, e agora? Eu não, eu não sorto, porque eu nunca tinha visto, porra. Ele ia falar, jacaré, jacaré, jacaré. Aí foi que, eu puxando, né, a mulher olha no celular, só que é do mesminho. Aí, falando, um negócio desse celular deles aí, que fala tudo, né, o... Diz que tem um cuidado que, que, parece que só na boca tem setecentos dentes. É mesmo? Setecentos dentes marca. Quantos dentes? Setecentos. Setecentos dentes. Aham. Chega, tenta, a gente trouxe a amastura. Tu não tem que dizer que é setecentos dentes, que a gente tem que tomar na internet? Sim, eu tô fazendo o que? Ah, e agora? Eu aproveitei que ele correu para debaixo do carro. Entrou ali para debaixo do carro da casa, tem hora que dá a casa do pulo que, que balança o carro. Ele vai ter braço debaixo do carro. Balança o carro. Tu é doido, é graúdo, meu pai, é um filhote. Que a mulher puxou quando eu estava falando no celular, esse negócio de esterete. O que? Esterete, né? Aham. E aí, a mulher puxou... Diz que é perigoso. É mesmo. Diz que é perigoso. Diz que é um bicho perigoso. Não, é muito perigoso não. O perigo dele é só o fechar da boca. É, mas é o fechar da boca mesmo. Diz que ele tem a mandíbula mais potente que existe, é a mandíbula do jacaré. Rapaz! Agora eu tenho encabulado como é. Eu não estou duvidando em você, que a gente vai devaoiar, né? Está aí, né? A mulher correu agora. A mulher correu, desde a hora que eu morri, que a mulher correu na casa de mãe. Oxê, e de onde veio esse jacaré, rapaz? Deve ter sido nessas enchentes aí, que aqui nunca teve. É, que a gente pensa que é na presa direto no casu de jacaré, né? Sucuri aqui, eu já matei, eu já peguei uma. Matei? Não pode matar. Não era muito grande não, ela tinha uma faixa de uns 17 metros. Quantos metros? Dezessete. Dezessete metros? Dezessete metros. Tu é surdo, é? Não, pô. Estou perguntando. E aí, eu sou por isso. Invocado, rapaz, que na hora que ele chegou, que ele entra ali na cancela, eu dei mão no facão. O facão do lado de onde? Não, esse é outro. O facão da assombração daquele dia. Não, esse aqui já é outro. Já é outro? Aí, eu levei o facão nele. Quando eu levei o facão nele aqui por baixo, que eu levei aqui, que eu dei aqui na cara dele, foi que ele veio em cima dele. Abriu a boca, rapaz, tem dente. É mesmo? Tem dente. Na esterete marcou setecentos dentes. É, na onde? A mulher vai nos filar na esterete. Setecentos dentes. É, estúpido. Tem setecentos dentes, só embaixo, viu? Então é militante. Deve ser, só na parte de baixo. E tu quer que eu faça o quê? Tu me chamou aqui para quê? Tu está achando que eu tenho essa coragem toda? Eu chamei porque... Para mostrar, né? O povo. E você fazer um favor de sortar. Oxe! Mas se foi o medo. Eu tenho medo, eu também. Os medos o quê, rapaz? Tu não estava trancado dele em casa com medo? Eu te chamei aqui para ver se nós sortamos. Pelo menos tu me dão ajuda aqui. O fogo daquele carro já correu tudo. Oxe, rapaz. Não tem ninguém aqui em casa, só ficou eu com as portas trancadas. Esse bicho dela tomando esse carro aí... Que tem um agressão dos quatro pneus do chão. Os quatro pneus. Ainda agora mesmo. Quando tu vinha ali na cancela, ele deu um tombo. Que eu abri a janela ali, devagarzinho. Que ela fica do lado da janela. Abri devagarzinho. Ó, levantou o carro, os quatro pneus. Assim, dessa altura assim, ó. De que altura? Hã? De que altura? Levantou dessa altura assim, ó. Rapaz, e agora, hein? Foi um tomo bravo. Rapaz, agora eu vou olhar. Agora, se ele estiver dando de bravo demais, eu não solto não. E é filhote. Do modo que o povo fala, é filhote, né? Que eu nunca vi. É. É um filhotinho. Do modo que eles falam, é azulescente ainda. O quê? É azulescente, do modo que o povo fala. Adolescente. Ah, sei que ali. Rapaz, eu vou lá ver. Agora, se estiver dando bravo, eu não solto. Rapaz, não saí hoje para lugar nenhum. Porque não me ligou mais cedo, porra. O quê? Marrei com as cordas ali, ó. A gente está rindo na corda ali, marrado no pau. Você vê? Ah, é naquela corda. É, você vê o tomo. Aí ele está lá para debaixo. Tá. Quando eu marrei, eu vim por aqui. Aí, marrei ali, correndo, marrei, entrei para dentro de casa. Você vê? Vê as cordas ali. As cordas. Boa ver? Minhas cordas de Doraçá, boi. Agora, como eu estou te falando, viu? É se tiver mansinho... Oh! Minhas cordas de Doraçá, boi. Diz que se jogar um pano em cima dele, para ele não ver o cara, ele não se bate muito, não. Nessa corda aqui? É. Olha o noque de aí. Você está rindo aqui, né? Ele está lá debaixo do carro. Está debaixo do carro. Ele está lá debaixo do carro. Olha o noque de aí. Você vê que não é coisa fácil, né? E essas cordas, nem um boi quebram. Eu já marrei boi com 30, 40 arroba e nunca quebrou uma corda dessa. Quanta arroba? De 30, de 40, de 27. 40 arroba. 40 arroba. Nessa corda aqui. Nessa corda aqui. Tu quer dizer o quê? Que não marra não é? 40 arroba. Ah, tá. Ah, tá. Agora, tu vai perguntar a tarde toda. 40 arroba. Espera aí, rapaz. Que desgraça que tu não pode... Rapaz, tu me chama aqui. Eu estou te perguntando, rapaz. Tu me chama... Não é, rapaz. Eu vou puxar a corda. Eu não sou medroso que nem você mesmo. Se você tiver coragem... Eu não sou medroso. Se você tiver coragem... Eu vou puxar. Eu vou para a porta. Eu vou para a porta. Eu vou para a porta. Espera, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Tu está cego, tá? Cadê? Tu está cego, tá? Oh, bicho. Eu não acredito nisso, não. Tu é cego, é? Oh, velho. Isso aí é o quê? Oh, quem vai zangar com você é eu uma hora. Isso aí é o quê? Isso aí é o lagartixas. Aqui não fui de jacaré, não, Wesley? Oh, eu vou lhe zangar com você uma hora. Eu estou lá em casa. Eu estava ocupado. Eu estava ocupado fazendo minhas... Mostra aí. Vá. Vá perto. Não vai não, rapaz. Fasta para lá, rapaz. Sai daí, rapaz. Pelo amor de Deus, Wesley. Isso aí é o bicho mais perigoso do mundo, rapaz. Vem cá, bicho. Tu sabe... Vem cá, Zói. Vem cá, Zói. Tu pega... Olha para aí, gente. Olha para aí. Esmarrou uma lagartixinha numa corda. Osorinho. Como é que tu faz? Eu saí de casa. Eu estava trabalhando. Fazendo minhas coisas. Rapinando meus pés de trem. De planta. Meus milho, meus negócios. E tu faz eu vim aqui para mostrar uma lagartixa amarrada numa corda. Onde dá um jacaré, Zói. Manda a mulher pesquisar aí agora se não é jacaré. Qual é o jacaré? Isso é uma lagartixa normal dessa aqui. Lagartixa normal o quê, rapaz? Eu estou te dizendo, Wesley. Tu não teima não, Wesley. Tu repara, Wesley. Eu não vou nem encostar perto. Na internet marca que isso é o bicho. Isso é o bicho mais perigoso. É o bicho que mais tem dentro. Rapaz. Ele não cresceu ainda. Não. É uma categue, porra. Não existe um negócio desse, não. Olha, uma hora eu vou cismar com você. Não faço mais desgraça de vítima nenhuma com você. Não é a primeira vez que você solta mentira aqui. Um dia você me chama lá no fundo dizendo que tinha uma traíra lá. Que pesava não sei quantos quilos. Chegou lá uma trairinha que não dava quatrocentos gramas. Agora você vem, me tira de casa. Para vir dizer que tem... Tá bom, tá bom. Eu acreditei em você. Eu não vou atemar com você. Eu não vou atemar com você que eu não gosto de tema. Eu não gosto de tema, mas pesquise na internet. Pesquise na internet e me diga o que é isso aí. Pesquise hoje de noite se você está em sua casa. Pesquise e diga. Quem é o mentiroso? Se é eu ou se é tu. Tu pesquisa e tu me fala. Quem é o mentiroso aí? Tem base no negócio desse? Fala. Ainda está insistindo para mim que é um jacaré. Olha. É o bicho mais perigoso que tem. Se tu quer saber. Ainda há meio dia. Nós com as portas trancadas. Aí a mulher pesquisou. Pesquisou. É o bicho mais perigoso que tem dentro da boca. Sim. De todos os animais do mundo. Um jacaré é perigoso. Mas aí é um catengue. O que? Uma lagartixa. Eu nunca nem ouvi falar em catengue nem lagartixa. Eu não sei o que é isso. E tu não mora em roça não? Moro. Eu moro. Agora... Leve, leve para o Capim Grosso. Para o Senhor do Bonfim. Para a Jacobina. Para a Feira de Santana. Salvador. Recife. Maranhão. Me diga se não é um filho de jacaré. Me diga se não é. Cria vergonha rapaz. Um homem com cinquenta e tantos anos rapaz. Quase me tirou de casa bicho. Saí de casa... Eu digo é. Eu sei lá. Que é meu amigo né. Eu vou lá filmar esse negócio. Mostrar o povo. E ao mesmo tempo dá uma ajuda. Agora está com um diacho de uma lagartixa amarrada na ponta de uma corda. Debaixo do carro. Eu estou te dizendo que a mulher pesquisou que é um filho de jacaré. É porque isso ainda é do pequeno. É do pequeno. Bora sentar para cá. Bora sentar para cá. Não. Pelo amor de Deus. Não tem base no trem dele aqui não. Ah bom. E está tudo olha. Negra está acumulada com ele. Xampu também. Quem está combinado? Está tudo combinado com você para poder fazer eu dar uma viagem dessa aqui. Está tudo combinado. Isso não é bonito não viu. Isso não é bonito não. Isso é feio. E eu vou cismar a hora. Eu estou dizendo que eu continuo. Temando mais tudo que é um filho de jacaré. Não está bom. É porque meu celular descarregou. Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu não sei. Eu não mexo comigo. Não sei. Sei lá não sei. A mulher pesquisou aí. De só aqui ó. Pesquisou aonde? No celular dela. Hum. Na esterete. Hum. Achou. Achou dentro da esterete. Hum. Que aí é um jacaré. Que é um jacaré. Tá bom. Eu já estou aqui mesmo para fazer o que? Não vou brigar né. Não vou fazer nada. Mas no próximo... Os cachorros. Olha Wesley. Esse cachorro e o outro rajado que tem aqui. Não queitou a boca hoje depois que esse jacaré chegou aqui. Esse jacaré. Não queitou a boca. Teu. 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 Se fosse lagartixa que nem tudo isso que tem aí. Que é lagartixa. Os cachorros acostumados iam travar o dia todo Wesley. Tu acha que esses cachorros iam travar o dia todo Wesley? Oi. O cachorro rajado dele. O cachorro rajado dele. Olha esse cachorro branco aí ó. Esse cachorro branco ele está deixado. De cansado. De tacuado com ele. Teu. 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 Debaixo do carro. Ele derra pulo debaixo do carro aí. Suspendeu. Ele o que? O jacaré. Suspendeu. Suspendeu o carro. Os quatro pendeu dessa altura assim ó. Dessa altura assim ó. De que altura? Oi? E que altura? Tu virou dessa altura assim. Suspendeu. Os quatro pendeu do carro rapaz. Agora tu fica. A pessoa falando as coisas. Falando as coisas. Tá bom. Tá bom. Ele chamei. Porque de qualquer maneira. Eu não tinha coragem de soltar. Como eu não tenho. Não tinha não. Não tenho. Que eu lassei. Pelo errado que eu dei. Que eu joguei a corda. Deu laço a boi. E aí agora foi que acertou. Por azar acertou. Que eu achava que esse pé se podia até descer para a guarda de novo. Hum. A mulher ainda falou. Não laça não. Não laça não. Que ele ia descendo em destino aqui. Aguada. A mulher disse. Não laça não. Não laça não. Eu que nem a porra. Perdi a corda do laço a boi. Rodei o laço pela janela. Quando eu rodei. Parece que por azar foi certinho. Meu amigo. Eu vi pulo. Meu amigo. Quando essa corda do laçar caiu no pescoço dele. Eu vi pulo. Poxa pulo. Poxa pulo. Eu vi pulo. Rapaz. Tu quer dizer que tu junta mais oinho. Para tu fazer um pé. Parece que eu estava em casa trabalhando. Para vocês virem botar uma mentira dessas aqui. Deu pulo. Poxa pulo. Demais. Fala a verdade. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Quando eu lhe falar que foi pulo. Foi pulo. Que um boi que nunca foi laçado na corda. Perdia para os pulos que esse jacaré deu. Você vai botar minha gasolina viu. Eu? Hum. Você vai botar gasolina. E que amigo é tu? Por que? Não. Amigo o que? Eu venho aqui para poder dizer não. Vamos lá dar uma força porra. Porque o homem está com medo. As amizades. Eu me comovi com o seu áudio. Entendeu? Você me dizendo aquilo. Eu acreditei plenamente. Entendeu? Mas o maldito seja um homem confia em outro. O Wesley. Tu cala a boca. Tu cala a tua boca. Que tu nunca nem. Eu para mim tu nunca nem viu jacaré. Eu pensava que tu conhecia. Eu pensava que tu conhecia. Mas tu olha para ali. E tu dizer que não é um jacaré. Infelizmente. Meu amigo. Eu tenho que te dizer que tu. Nunca viu um jacaré. Eu vi o rastro dele. Eu vi o rastro dele. Eu vi o rastro dele na presa. Na presa. O rastador. Saia da presa. Vinha até sete e meia. Eu estava para trás. Saia da presa. Vinha até sete e meia. Eu digo ó. Eu digo. Rapaz. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Porque. Eu estou vendo que vai dar uma moída aqui. Entrei uma zoinha. Porque ele está querendo insistir. Que uma lagartixa é um jacaré. Eu não sou doido. Não sou cego. Para poder acreditar no negócio desse. Mas você não conhece. Ele já me tirou do lado de casa. Fez eu vir aqui. Para poder mostrar isso aí. Eu vim e todo. Digo não. Vamos lá ajudar. Entendeu? Aí agora ele está aqui insistindo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que eu estou zangado. Eu vou cismar com você uma hora. Com essas mentiras suas. Estou lhe avisando. Estou lhe avisando. Bom. O que eu tenho. O que eu tenho lhe dizer. É que é um fio de jacaré. Pronto. Tá bom. Eu morro dizendo que é um fio de jacaré. Tá bom. A esterete não mente. A esterete não mente. A mulher. A esterete. A o que? A esterete no celular. Não tem não? Não tem não é? A internet. Ah, sei, sei. Tu não sabe o que é a esterete não é? Sei. Agora eu entendi o que é. É só mexer que acha a esterete. Porque a mulher mexeu e achou. E a esterete não mente. Tá bom. Valeu galera. Ó. Eu vou encerrar por aqui. Não dá mais pra poder fazer vídeo com zoinho. Definitivamente o trem vai ficar feio. Vai ficar feio. Mas. Mesmo assim é pra fazer o que com esse vídeo aí? Esse vídeo aí galera. É pra dar like como que tá com a peste. Empurrar o dedo sem medo. Que é pra coisa crescer. E esse vídeo nós quer ó. Explaudir. E marrar mais jacaré. Se aparecer mais nós marra. Só que eu. Só que eu jogo. Só que eu jogo laço. De longe. Eu não vou perto. Não. Eu tô dizendo que eu não vou perto. Eu não vou perto. Valeu galera. Até mais. Tamo junto. Tchau tchau.